Olá, a receita de hoje é indicado para você que está com diabetes, você que está com a glicose alta, é um excelente chá para você e para você também que está com triglicerídeos alto, que está com a pressão alta, colesterol alto, é indicado para você também para você que sofre com rancenise, também é indicado para você, para você também que sofre com erizipela, é um excelente remédio para erizipela faz secar imediatamente, eu estou falando hoje de uma casca, de uma casca de uma árvore que todo mundo conhece que é a casca do cajueiro, a casca do cajueiro é indicado também para você que sofre com dermatite e também para você que tem úlceras varicosas, é excelente para você, para qualquer tipo de ferida no corpo, machucado, inflamação para você que acabou de fazer uma operação, porque é um excelente anti-inflamatório natural Além de tudo isso, acaba com dor de dente, cáries, prisão de ventre, é um vermifugo natural acaba também com mau hálito, dores de garganta, mal assésia e também protege o coração e é muito fácil de fazer, vou trazer a câmera aqui para pertinho para você me acompanhar passo a passo, ok? Para fazer o chá, você vai precisar de um litro de água Coloque um litro de água para ferver Esse é o chá para beber, tá bom? Para tomar banho, você tem que colocar mais quantidade de água, no caso, dois a três litros de água Se for para banhar a perna também, de dois a três litros de água É só dobrar a quantidade da casca Agora, para o chá, é um litro de água e uma colher de sopa bem cheia da casca Ou se você tiver a casca do próprio pé de caju em casa Você tira-se uma lasquinha fina, mais ou menos assim de uns 15 centímetros a 20 centímetros, tá bom? E coloca, no caso aqui, como a casca está picada, é apenas uma colher de sopa para um litro de água, para beber Se for para banhar, coloque três colheres de sopa e três litros de água, tá bom? Agora é só deixar ferver Deixei ferver cinco minutos, agora é só apagar o fogo e deixar esfriar Assim que o chá fica morno, você pode tomar Essa quantidade, você colocou um litro para ferver Bom, este um litro depois que ferve cinco minutos, não tem mais um litro, tá? Então você vai dividir essa quantidade em duas vezes no dia De manhã e à tarde, tá? Deixa eu passar 12 horas, por exemplo Se você tomar sete horas da manhã, você vai tomar sete horas da noite Se você tomar seis horas da manhã, vai ser seis horas da noite Ou seja, duas vezes ao dia, de 12 em 12 horas Agora, se for para banhar o corpo, se você tiver dermatite Você toma seu banho normal, do jeito que você está acostumado com o seu sabonete, tá? E logo depois você enxaga o seu corpo com esse chá, tá? Todas as vezes que você for usar o chá, você tem que coar Tanto para beber, como para banhar para o seu corpo Agora, se você tem erisipela, úlcera, varicose Ou qualquer outro tipo de doença na perna, tá? Você vai fazer assim, vai colocar um pau de vazio Vai colocar a sua perna dentro E vai jogar o chá devagarinho, tá? Bem devagar mesmo, sobre a sua perna E vai deixar ali uns 15 minutos Isso você vai fazer três vezes na semana, tá bom? Agora, tomar o chá é todos os dias até você ficar bom Essa quantidade vai dar mais que duas xícaras Vai dar cerca de 800 ml, ou seja, 400 ml mais ou menos por vez Então você vai dividir esse restante de um litro que você ferveu Em duas vezes ao dia, não esqueça disso O chá da casca de cajueiro também previne tumores E também aumenta a testosterona Ok? Então essa foi a minha dica de hoje para você Espero que eu tenha te ajudado Fiquem com Deus Beijos Tchau, tchau 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 Tchau